Depois de uma madrugada no batente, o sono chegou e finalmente deu para descansar. Só que o cochilo foi tirado dentro da cela na delegacia de Juiz de Fora. Um dos suspeitos reclamou com a PM que estava cansado. É, na verdade a gente estava aguardando os trabalhos periciais no local para trazer para a delegacia os conduzidos, para as demais providências de polícia judiciária. E realmente eles reclamaram que estavam cansados, que tinham passado a noite toda acordada. Foram registrados três furtos, dois na madrugada e um já de manhã. Um bujão de gás foi levado de um depósito no Monte Castelo. Em uma obra no Barra Aeroporto, foram furtados diversos materiais. E no Manoel Honório, foram levados uma ferramenta elétrica e um par de tênis. O material da obra foi recuperado depois que um vizinho ligou para a polícia. E como a gente sempre diz, o melhor amigo da gente realmente é o vizinho. Ele viu lá, ligou, acionou. Nós tivemos êxito de tirar esses dois infratores das ruas. Depois que o vizinho acionou a polícia, os militares foram ao local. E nas imediações encontraram dois suspeitos com esse material em um carrinho de mão. Deu para encher o porta-malas de um carro. Tem um bujão de gás, alguns rolos de fios e ferramentas, duas máquinas elétricas e um cortador de pisos manual. Luiz Otávio, Francisco Pinto, de 31 anos, e Vinícius Santos de Oliveira, de 22, foram presos em flagrante. Luiz Otávio já tinha passagem pela polícia. Já foi detido algumas vezes, já teve passagem no sistema prisional pela prática de furto, mas se encontrava em liberdade. E hoje ele foi pego em flagrante, mais uma vez cometendo esses delitos de arrombamento lá na Cidade Alta. Já o material furtado durante a manhã foi recuperado em patrulhamento da polícia militar. O suspeito é Carlos Roberto da Silva Mendes, um funcionário público aposentado de 52 anos. As três ocorrências registradas aconteceram no momento em que muitas pessoas viajaram, já que é carnaval. Então, é importante ter cuidado em épocas assim. Agora esse carnaval, o pessoal aproveita, rouba muito. Então a gente orienta aí para redobrar as atenções. A gente orienta aí para redobrar as atenções.